Acompanhando essa visita é a repórter Nájila Alves, já tá aqui com a gente pra trazer essas informações. Nájila, prazer receber você aqui no nosso MN 40 Graus e falar de segurança, porque a importância é muito grande, essa segurança também, pra cidade de Timon, que é a nossa vizinha cidade. Boa noite, Nájila. Boa noite, Luiz. Isso mesmo. A gente tá aqui, porque o secretário Maurício Martins veio a Timon, estamos aqui no 11º Batalhão, e ele veio trazer notícias, trazer boas notícias para a segurança de Timon, e a gente conversa com ele a partir de agora. Secretário, dando start à terceira fase da operação, um pacto aqui em Timon, quais são as primeiras e mais importantes ações que o senhor está tomando aqui no município hoje? Boa noite a todos. O sistema de segurança pública, por determinação do nosso governador Carlos Brandão, está presente em Timon, com mais uma operação, vamos intensificar o combate à criminalidade dessa região, assim como em todo o estado do Maranhão, trabalhando sempre em parceria, porque isso é muito importante. Sem parceria, a gente não chega em lugar algum. Então, o sistema já está bem trozado, temos parceria com prefeituras, com políticos, com a sociedade civil organizada. Nesse momento, estamos aqui com a prefeita, com deputados de Timon, para juntos trabalharmos em prol da segurança pública de Timon. A Secretaria de Segurança vai dar um apoio maior ao policiamento ostensivo aqui em Timon? Já estamos reforçando esse policiamento, já desde uns 20 dias atrás. Continuaremos hoje e vamos intensificar ainda mais. No próximo final de semana, o coronel Paulo, comandante da Polícia Militar, vem a Timon e comandará mais outras operações. De forma que o policiamento aqui em Timon vai ser mantido constante, porque a polícia não dorme. A polícia trabalha diuturnamente, combatendo a criminalidade em prol do cidadão maranhense. Obrigada, secretário. Luiz, estamos aqui também com o deputado Rafael, que foi quem convidou, quem trouxe aqui o secretário ao município. Deputado, visita importante do secretário de Segurança ao município de Timon. Com certeza. Primeiro, agradecer ao governador Carlos Brandão e ao secretário Maurício, que estava ontem ainda em Belém. Mas, diante da necessidade, do nosso diálogo com o governador Carlos Brandão, da urgência de mais policiamento, de operações que já têm sido feitas aqui no município, para que a gente possa dar uma resposta ainda maior. A gente está num momento difícil com relação à questão do tráfico na cidade. Mas, primeiro, eu quero também parabenizar o esforço da Polícia Militar aqui da cidade, que tem se desdobrado, além da Polícia Civil, o sistema de segurança como um todo. Eu quero agradecer a presença do nosso secretário. Semana que vem a gente teve, já hoje de manhã, uma reunião com o coronel Paulo, que é o comandante da Polícia Militar, estará na semana que vem aqui em Timon, para conduzir mais outras operações, para fortalecer o nosso policiamento e a gente dar uma resposta de sensação de segurança ainda mais à nossa cidade. Obrigada, deputado. Luiz, eu volto com você. Certo. Muito obrigado, Nájilé, e os secretários e o deputado também, que está aí, trazendo essas informações para o nosso telespectador, que a gente tem uma audiência gigantesca na cidade de Timon. Se precisa de mais policiamento nas ruas, policiamento ostensivo, se precisa dar segurança para a população, da mesma forma que está acontecendo aqui no estado do Piauí. Eu comentava, para até me ajudar, Reginaldo, com qualquer BG aí, eu comentava aqui fora do ar, que isso também é o reflexo do que está acontecendo no Piauí. Os bandidos, eles estão tendo o cerco fechado contra eles, os caras estão correndo tudo para Timon. Acabou as músicas tudo aí, Reginaldo? Ah, pensei que tinha acabado. Os caras estão correndo tudo para Timon. Os caras estão indo para a cidade de Timon, porque aqui o negócio está ficando pesado para eles. Leve para a sociedade e pesado para bandido. A polícia tem trabalhado aqui. Aí, o que acontece, infelizmente? Vão para outros estados. Mas os outros estados também têm essa força de fazer com que eles comecem a pensar e a repensar o que estão fazendo no mundo do crime. Opa, rapaz, esse negócio aqui não é para mim, não. Eu não vou entrar mais para esse negócio. Eu vou procurar um outro meio de vida, ou então outro lugar longe daqui. Mas Piauí, Maranhão e Ceará, esses três estados estão apertando o cerco contra a criminalidade, principalmente contra esse magote.